Oi gente, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês Super, hiper, mega, super legal Gente, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês Que eu vou explicar o que que tá acontecendo O porquê que eu parei de gravar E o que que vai acontecer Vai dar uma notícia aqui radical Só que essa notícia vai demorar um pouco, sabe? Ai gente Antes de eu começar o vídeo Eu vou avisar que isso daqui tá doendo meu cabelo Porque gente, pra quem sabe Esse arquinho aqui, ó Ele tem uma bolinha, daí pega bem aqui, ó Faz a orelha e dói Mas continuando Eu acho que vocês não querem saber disso Sim, de outra coisa Eu quero falar pra vocês, gente, véi Aconteceu uma notícia radical aqui Que gente, tipo Eu vou parar um pouquinho com o canal E eu não vou acabar com o canal, exatamente Mas aqui no canal vai começar a ter mais vlogs E também vai ter mais cover Vai ter mais música Gente, é porque eu tô sem ideia de gravar aqui pra vocês E eu não acho minha voz bonita, óbvio que não Mas eu nem sei se vai ter tanto cover Porque como eu vi que deu bastante visualizações, gente Eu... Eu vi que deu bastante visualizações E eu gostei Tipo, eu gostei de cantar assim pra vocês Eu sei que minha voz não é bonita, óbvio que não, né Só que eu gostei de cantar pra vocês, gente Não sei, eu senti uma coisa e eu gostei E, gente, eu vou criar outro canal Que não vai ser só meu Vai ser meu e da minha sobrinha Só que, gente, primeiro O meu pai Primeiro O meu telefone Ele tá sendo consertado E meu pai vai trazer uma Eu não sei, mas eu acho que ele vai me dar uma câmera Pra mim gravar os vídeos Aqui do canal e do outro Que eu vou criar um canal novo Que vai ser meu e da minha sobrinha Tô muito feliz E eu, gente, eu não vou ficar aqui parada Tipo, eu vou parar um pouquinho Mas amanhã vai ter vídeo E quando eu não Tipo, não gravar, gente É porque É porque daí teve problema Tipo, não deu Às vezes eu nem gravo pra vocês Porque não dá tempo Não dá hora Eu tô fazendo outras coisas Ó, agora são 16h56 Olha lá, ó 16h56 E eu só tô Eu tô conseguindo gravar esse horário É o único tempo que o livro ficou tendo Porque ainda tem que dobrar umas roupas ali Umas toalhinhas Eu tenho que dobrar E, gente, então Eu aproveitei aqui pra falar pra vocês Foi mais ou menos um aviso Tem vários avisos aqui Que eu dei no canal E, gente, eu gravei vídeo Eu gravei Só que Eu apaguei Tipo, tem vídeo que eu não gostei Eu não sei porque eu fico apagando Mas agora eu prometo Que não Todos os vídeos que eu gravar Eu não vou ficar apagando E, gente, mais uma coisa aqui Tem uma amiga minha de escola Que é a Ana E vocês Tipo, teve um vídeo desse Que eu falei aí Com vocês Vocês Foi sim coisas que eu dei numa pessoa Não sei Por aí Seis, sete Foi umas coisas aí Que eu falei sim Coisas por aí Que eu não gosto de uma pessoa E vocês acharam Que era uma amiga Teve uma pessoa Que comentou Que era uma amiga minha Da minha escola Só que não é, tá, gente? Eu tô falando sério Não é Não continue comentando isso Porque eu tô falando Na verdade Não é ela E mesmo se fosse com ela O que eu tinha com ela Já passou Tipo, se eu tivesse Alguma Entendido Tipo, já passou Não tenho mais Se tivesse Mas eu não tô tendo nenhum Gente, tá tranquila Nós somos normal, gente Amiga Só que a gente não se conversa tanto Mas eu sou amiga Eu já fui Melhor Melhor amiga dela E Eu sou só que Tipo, não tão grudada Ela tem a melhor amiga dela E eu tenho a minha A gente foi Melhor amiga A gente não é mais Mas ela é minha amiga Eu também sou dela Não sei Se ela é minha amiga Mas eu também sou dela Eu acho que vocês entenderam O que eu ia dizer, né, gente Eu só queria falar aqui Pra vocês Não Não Tipo, não é ela O que eu falei, gente Foi uma pessoa Eu não fico querendo Espírito de vestido